Aí está pessoal, é mesmo assim que se começa a preparar a passagem de ano, com um teste espetáculo. Boas pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou testar aqui estes foguetes de cana que montei nesta bateria, uni-os todos com um rastilho e prendi-os todos com umas braçadeiras itas. Estes foguetes vocês já devem saber porque eu já os testei aqui no canal, que fazem um subiu muito intenso. Isto aqui para um final deve ser mesmo top. Eu estou a contar que isto seja um pouco lento ao início e depois comece a intensificar no fim porque tem aqui mais foguetes nos mesmos tubos e estão todos ligados uns aos outros. O que eu espero que não aconteça, mas também pode acontecer, é que quando o primeiro foguete começar a pressão que ele manda comece a incendiar os outros que estão à volta, é uma coisa que pode acontecer. De qualquer maneira, olhem só como é que isto ficou, preparem-se para valentes açoios. Bora então lá testar isto e ver se isto corre bem. Ok, uma coisa que eu não me queria enganar e deixei este rastilho fora para o caso daquilo parar a meio. Portanto vou começar aqui pela parte que deve ser mais lenta. Vamos lá ver. Vamos afastar o buei agora. Quanto mais luz melhor pessoal. Oi? Acho que vai começar. Vou ali um bocado. Ih lá vai ele. Carago! Ih, eu nem acordo lá em cima. Carago! Carago! Muito afixo pessoal! Já está a ser mais lenta do que eu imaginei. Mas faz um grande afixo aí, ó! Muito afixo! Uou! Carago! Ela está lenta! Ela está a ser lenta ainda, mano! Hehehe! Grande efeito! Oi! Ainda mais! Ainda não acabou! Ok! Ok! Não resultou lá muito bem. Estou a ver que não. Já! Ok! Vejam só! Aqui o rastilho parece que queimou, mas não chegou a todos os ferritos. Ou chegou, mas eles até nem saíram do sítio. Até queimou, mas não foi ao ar. E tem aqui só mais um ou dois. Portanto, os que sobraram, queimaram, mas não subiram. Este ficou o mesmo preso. Aconteceu também o mesmo com este. Este aqui também parece que queimou, mas não sei ter ali o papel ainda intacto. Bem, vou só abandonar mais aquilo que sobrou. Caraca! E aí, alta cor! E bem, foi então este o vídeo, pessoal. Para este teste, eu já estava à espera que acontecesse alguma coisa que não corresse muito bem. Foguetes que ficaram presos e não foram ao ar, ou que talvez queimaram o rastilho, mas não fizeram mais nada. Se gostaram então do vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like e tem que melhorar para a passagem de ano. Isto tem que correr mesmo bem. Até ao próximo vídeo! Deve ser mais lenta. Vamos lá ver. Vou só abandonar mais isto, então. Vou só abandonar mais aquilo que sobrou. E aí, eu vou só abandonar mais aquilo que sobrou. E aí, eu vou só abandonar mais aquilo que sobrou. E aí, eu vou só abandonar mais aquilo que sobrou. Obrigado.